Oi! Tudo junto, pressão, pressão, isso, sem muita força, é só ajuste, isso, joelho aqui e isso, bora, isso, bora. Quatro no chão, cabeça, orelha lá embaixo, orelha, ombro direito no chão, fio o ombro no chão, esse ombro aqui no chão, esse quadro no chão, agora pede a cabeça no chão. As costas, mão no chão, vai com as costas, outro gancho, fio o ombro, fio o ombro, fio o ombro, roda o cara pro lado, vem. Sobe, sobe, isso acompanha, acompanha. Fio, 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 fio e passa, isso. Passa aí do beringolo, põe a mão no chão, agora, está vendo esse joelho aqui, você tem que puxar ele pro chão, levanta a bunda e depois você vê ele pro chão. Não, pra cá, pra outro lado, isso, puxa, puxa, isso, agora o cara vai virar a guarda, já não deixa eu tirar não, já vem pra perto aqui, olha. Isso, as costas, pilotinho, pilotinho, então vai pra fora. Pronto, pronto, isso. Pronto, 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 pronto. Pronto, pronto. Não, 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 não. Aqui pé, aqui pé, cheio pra trás, isso, ali ainda. Pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Legenda por TIAGO Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. Vem equilibrando. Olha como é que fica melhor. Joga a bunda mais para trás. Equilibra. Vai pôr nesse doido no chão aqui. E bota a bunda aqui embaixo. Isso. Vamos lá. Cai a bunda não. Porque tem que ir do lado do braço. Isso. Vai. Bora. Isso. Uma você monta, viu? Vou dar uma. Você monta. Monta. Vai embora. Vai embora. Agora o braço. O braço. O braço. Isso. Senta. Junta. Isso. Junta. A bunda embaixo do bumbum. A bunda embaixo do bumbum. O braço. Acosta. Isso. Aplanta. Isso. Aplanta a cabeça. Vamos lá. Isso. 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 Faça colas. Sai. Empurra a cara. Empurra. Pula para lá e puxa a perna. Vamos lá. 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 Tempo. Vamos lá.